Olá, você aluno que nos acompanha aqui, sou o professor Douglas, professor de Física, e hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de movimento retilíneo uniforme. Lembrando que toda vez que eu falo em movimento retilíneo uniforme, estou me referindo ao movimento em que a velocidade não se altera, ou seja, essa velocidade permanece constante. Na última aula, a gente verificou que quando se trata de velocidade média, é calculada através da medição da variação de espaço dividido pela variação de tempo. Essa variação de espaço, ela refere-se, no caso, ao deslocamento sofrido por um corpo. Então, por exemplo, se esse corpo estava na posição inicial em determinado local, esse corpo, ao se deslocar para um outro local, ele sofreu uma variação de espaço. Ao observar, quando se trata de velocidade escalar, essa velocidade é constante em qualquer instante, ou o seu intervalo de tempo também permanece constante. Então, essa velocidade escala média no movimento uniforme, ela sempre será igual à instantânea. Quando eu me refiro a uma velocidade instantânea, estou me referindo a uma velocidade que possui aceleração nula, ou seja, a aceleração é igual a zero. Ao tratarmos a respeito de movimento retilíneo uniforme, existem dois tipos de movimento que se destacam. Um deles seria o movimento progressivo e o outro, movimento retrógrado. Quando falo de movimento progressivo, é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória. Já o movimento retrógrado é aquele cujo deslocamento do móvel vai se dar no sentido contrário à da orientação da trajetória. Tomamos como exemplo, se você sai de Rio Branco, capital do Acre, para a cidade de Cruzeiro do Sul, a gente vai observar que ao realizar esse deslocamento, existem quilometragens que são demarcadas ao longo da BR, no caso a BR-364. Neste caso, ao se aproximar cada vez mais de Cruzeiro do Sul, observa-se que a quilometragem tende a aumentar, ou seja, nesse sentido, a pessoa está indo no movimento progressivo, ou seja, está indo na direção da trajetória. Porém, quando você sai de Cruzeiro do Sul para a capital Rio Branco, você observa que a quilometragem tende a diminuir, ou seja, essa quilometragem que é demarcada na BR. A gente observa que isso, você está vindo contra a trajetória, ou seja, isso se chama movimento retrógrado, ou no caso, também podemos chamar de movimento regressivo, certo? Então, dando continuidade, a gente observa que ao relatar esses movimentos, o movimento progressivo sempre vai ter um valor positivo, já o movimento retrógrado sempre vai ter um valor negativo. Então, toda vez que eu falar de velocidade com movimento progressivo, lembrar do sinal de mais, sinal de positivo. Toda vez que eu falar de movimento retrógrado ou regressivo, pensar no sinal de menos, no caso, o sinal negativo. Observando esses movimentos, a gente observa que ao falar sobre movimento retilíneo uniforme, existe uma fórmula que é utilizada para se calcular a função horária da posição. O que seria essa função horária da posição? Estou me referindo a uma função que ela vai mudar com o deslocamento da pessoa. Ou seja, essa função horária que representa esse movimento dado, a gente vai chamar de sorvete. Para fixar, o s é igual a s zero mais v vezes delta t. Quando eu falo nesse s, lembrando que esse s é a nossa posição final. Quando eu me refiro a esse s zero, estou me referindo a uma posição inicial, mais velocidade vezes a variação de tempo. Então, se um ônibus parte de uma posição inicial e se desloca para outra posição, esse deslocamento sofrido pode ser calculado mediante o uso dessa função horária. Então, quando eu me referir a função horária de posição, a gente vai estar utilizando essa fórmula chamada de sorvete. Então, vejamos a seguir como que essa fórmula surge. Então, na última aula, a gente discutiu a respeito de como calcular a velocidade. Então, quando eu me refiro a velocidade, ela é sempre calculada pela variação de espaço, dividida pela variação de tempo. E, só para a gente relembrar, quando eu falo em variação de espaço, estou me referindo a uma posição final menos inicial. E quando eu falo em variação de tempo, estou me referindo a um tempo final menos um tempo inicial. Partindo desse princípio, quando eu faço essa multiplicação dessa variação, a gente pode pegar aqui e a gente observa que temos uma igualdade entre duas razões. Ser a igualdade entre a velocidade e a razão do espaço pelo tempo. Ao fazer isso, uma regra de 3, a gente observa que essa velocidade vai ser multiplicada por essa variação de tempo. Nos resultando, uma velocidade vezes tempo final menos tempo inicial. Já o S menos S0, ele vai ficar mais à frente. Levando-se em consideração que nessa função horária, a gente está querendo calcular o espaço percorrido, a gente tem de levar em consideração esse tempo inicial como sendo o tempo zero. Ou seja, se a pessoa parte do repouso, ela está partindo do momento em que o tempo estava zerado. Levando isso em consideração, pensando que temos espaço final menos espaço inicial, e eu quero calcular a função horária desse deslocamento final, eu vou pegar esse S0, que está negativo, e passo para o outro lado da igualdade, ficando positivo. Chegando assim na fórmula, a qual conhecemos como sorvete. Certo? Vejamos agora uma questão que trata a respeito dessa fórmula utilizada como sorvete. Agora, no seu livro, lá do Farias Brito, do Aprovenem, Ciências da Natureza, primeiro ano, vejamos a questão que trata a respeito desse assunto. Porém, antes de iniciarmos a questão, eu peço que você, aluno, pegue o seu livro, tente resolver sozinho, e em seguida, venha comigo com a correção para que a gente possa fazer essa resolução juntos. Então, aqui vamos tratar da página 178, na questão 18. O dardo, ele é um objeto em forma de lança, feito de metal, fibra de vidro ou fibra de carbono. O tamanho e peso dos dados variam do homem para a mulher. O atleta, ele corre para tomar impulso e lança o dardo numa pista de lançamento com 34,9 metros, de comprimento e 4 metros de largura. O dardo costuma sair das mãos do atleta com uma velocidade de 100 km por hora. Após o voo, o dardo aterra numa zona relvada que costuma ocupar a zona central dos estádios de atletismo. A marca obtida pelo atleta é medida pelos oficiais, desde a zona de lançamento até o primeiro ponto onde o dardo tocou o chão. Pensando o seguinte, se o recorde mundial de lançamento de dardos atual é o de Jan Zlensny, da República Tcheca, com a marca de 98,48 metros, podemos, dessa forma, estimar que o tempo de voo do dardo foi de aproximadamente... Daí, nessa questão, ele pede para adotar um ângulo de lançamento de 45 graus. E ele dá os valores de seno de 45 graus, cosseno de 45 graus e tangente de 45 graus. É muito importante que, para resolver essa questão, a gente possa ter uma noção de como é calculado seno, cosseno e tangente. Uma forma de você fixar como é calculado seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo, por exemplo, toma-se como ideia o sócator. O que seria o sócator? O seno, cateta oposto, sobre hipotenusa. Cosseno, cateta adjacente, sobre hipotenusa. E a tangente, cateta oposto, sobre cateta adjacente. Levando-se em consideração, se a pessoa vai lançar o dardo, esse dardo vai ter uma inclinação. Essa inclinação me refira ao ângulo. Se aqui ele fala que o ângulo é de 45 graus, e ele está querendo saber, primeiramente, a distância percorrida, a distância percorrida é, no caso, a linha que fica abaixo do triângulo. No caso desta linha, estamos me referindo ao cateta adjacente. Lembrando que, quando eu me refiro ao cateta oposto, vou estar me referindo à altura que esse dardo vai alcançar. Então, quando eu falo de altura, esse cateto oposto é oposto ao ângulo que está sendo trabalhado da inclinação. Já quando eu me refiro a uma distância percorrida, no caso aqui, estamos nos referindo ao cateto adjacente. Pensando nisso, se eu estou me referindo ao cateto adjacente, e eu quero calcular o ângulo, neste caso, aqui a gente vai utilizar o cosseno. Pensando nesse valor de cosseno de 45 graus, a gente pode calcular ele como seno. Vejamos o seguinte, quando falamos a respeito da fórmula que é utilizada o sorvete, esse sorvete, ou seja, o espaço final e o espaço inicial, a gente também pode utilizar outras variáveis para representar esse S. No caso aqui dessa questão, estamos utilizando a letra V. Então, estou me referindo a um Vx, que me refiro à velocidade, e um V0, velocidade inicial, vezes o cosseno de θ. Esse cosseno de θ, que é o cosseno do ângulo, vamos utilizar aqui o ângulo de 45 graus, ele está se referindo à velocidade pelo tempo. Então, como a gente ainda não sabe o valor da velocidade, vamos calcular aqui. Para se encontrar essa velocidade final com relação ao dado que é lançado, temos que ter a noção de que o espaço percorrido pelo dado seria de aproximadamente 100 km por hora, e isso é o que acabamos de ver no enunciado. E esse valor vai ser dividido por 3,6. Lembra quando a gente mencionou a respeito da conversão de km por hora para m por segundo? Então, nesse caso da questão, a gente observa que temos um valor que é dado em km por hora, mas as alternativas, elas pedem esse valor em segundos. Então, se precisamos do tempo em segundo, temos que calcular essa velocidade, primeiro realizando essa conversão. Se eu quero converter km por hora para m por segundo, eu vou dividir por 3,6. Fazendo essa divisão, vamos obter um valor de 27,7 m por segundo. Como o cosseno de 45 graus já está sendo dado o valor na questão, que é 0,71, façamos agora essa multiplicação para achar o valor da velocidade final. Realizando essa multiplicação, teremos um valor total de 19,7 m por segundo. Agora temos o valor da velocidade. O que precisamos agora? Se ele quer o tempo, e esse tempo a gente pode usar aqui a nossa fórmula da função horária, a fórmula do sorvete, lembrando que essa fórmula do sorvete não surge do nada. Ela surge da nossa fórmula de velocidade média. Então, pensando nessa fórmula de velocidade média, isolando o tempo, já que é o que queremos encontrar, a gente vai pegar essa variação de espaço, que é o espaço final menos espaço inicial, e dividir pela velocidade que acabamos de encontrar. Pensando nessa perspectiva, acabamos de ver que o recorde mundial, ele foi dado com uma distância de 98,48 m. Esse é o espaço percorrido por esse dado. E a velocidade que acabamos de encontrar é 19,7 m por segundo. Se a gente quer encontrar esse tempo, basta efetuar essa divisão, e teremos como resposta o resultado de 4,99 segundos. Percebe que o m com o m, que representa metro, ele foi cancelado, resultando apenas em s, que é de segundos. Então, o nosso tempo final, 4,99 segundos, equivale aqui ao nosso gabarito, letra E. Observe-se que, ao resolver essa questão, tomando como referência as alternativas que foram dadas para a resolução da questão, observe-se que os valores se distanciam um pouco. Então, observe-se que na letra E, ele tem um valor de 4,99. O valor mais o baixo seria 2,78. Percebe que, quando você resolve questões do Enem, a gente observa que, em muitos casos desses, você pode usar aqui valores aproximados. Para a resolução dessa questão, a gente usou valores exatos, né? Divisões de valores exatos. Nesse caso, observa-se que eu usei, para além de uma casa, duas casas decimais. Você usando apenas uma casa decimal, você chegaria a um valor aproximado da resposta. resultando aí em algo de um cálculo mais rápido e mais preciso. Certo? E, para finalizar, essas são as referências da nossa aula, coletânea do Aprova Enem 1ª edição, Editora Moderna, 2015. Então, obrigado pela atenção de vocês nessa nossa aula de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula. E, não esqueçam, resolvam o máximo de questões possíveis para que, dessa forma, vocês possam estar familiarizando com as questões do Enem. Então, ficamos por aqui hoje. Até a próxima aula. E, não esqueçam de se inscrever no canal. 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 E, não esqueçam de se inscrever no canal.